Boa tarde pessoal, na medida do possível. Boa tarde, com toda a consideração das vítimas. Já temos 138 mortos, 125 desaparecidos, 70 mil desabrigados e mais de 300 mil pessoas atingidas pela maior catástrofe natural que viveu no mundo. Então fica aqui toda a nossa solidariedade a essa situação. Só para vocês terem uma ideia, acompanhando aqui, já apresentando o Atilar, o raciocínio desenvolvido por ele aqui nas considerações iniciais, na salvação, das 46 cidades onde está declarado o estado de calamidade pública, nós temos 22 mil corretores, dos 40 mil aqui que compõem o número de corretores do estado do Rio Grande do Sul, como foi dito pelo diretor Antônio. Então realmente as áreas atingidas, elas são áreas onde existe grande avançamento populacional. Felizmente aqui o litoral não foi tão atingido e a gente espera aqui que a gente possa iniciar uma recuperação e que nós possamos ter força de vontade, coragem e determinação para reerguer o nosso estado. E assim o faremos. Quer dizer, de imediato, com relação à calamidade, que o Cresci tomou duas providências e instituiu dois programas. O primeiro é o Cresci Solidário. O programa Cresci Solidário que consiste em transformar todas as nossas delegacias do Cresci com estrutura física no estado do Rio Grande do Sul, que no caso são as delegacias que estão no verso dessa pasta que vocês receberam, no verso da pasta tem os endereços das delegacias, todas elas passam a ser pontos de coletas de doações e de distribuição a partir da nossa frota, das viaturas do Conselho e dos nossos colaboradores. Então assim nós estamos contribuindo, em especial, no abastecimento aos abrigos. Só para vocês terem uma ideia, em Porto Alegre nós temos 15 mil pessoas abrigadas. Ali, por exemplo, o Eldorado, que está 100% embaixo d'água, tem mais de 3 mil pessoas abrigadas em Porto Alegre. Então também está servindo como um ponto de apoio para várias cidades da região metropolitana. Então a campanha Cresci Solidário, ela consiste nesta iniciativa do Conselho, e também nós fizemos um ofício ao Conselho Federal solicitando uma isenção ou remissão de anuidades para os corretores e imobiliários atingidos. Então, a exemplo do que aconteceu em 2022, o Conselho Federal fez uma remissão de dívidas e isenção de anuidades para as vítimas daquelas avalanches, ou, digamos assim, chuvas, deslizamentos de terra, que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde também faleceram, em torno de 900 pessoas, se eu não me engano, foram 900 vítimas. Então, em 2022, o Conselho Federal aprovou uma resolução e isentou os corretores atingidos das anuidades. Então é o que nós estamos fazendo. Nós vamos cadastrar os corretores de imóveis que foram atingidos, em especial nas cidades onde está declarada a calamidade pública e onde também estão em situação de emergência. Em situação de emergência, 320 municípios. Então nós precisamos quantificar para ver de que maneira nós vamos fazer este enfrentamento. Com a remissão 2024 ou com a isenção 2025, nós estaremos nos reunindo na próxima plenária federal, no dia 17 de junho, aguardando então a posição do Conselho Federal para nos auxiliar no enfrentamento a esta catástrofe. Então, basicamente, com relação às enchentes, essas são as considerações iniciais. E com relação ao dia de hoje, que é um dia muito importante na história profissional de todos e cada um de vocês, nós queremos aqui reforçar a palavra de todos. Inicialmente, em nome da Juliana, cumprimentar todas as colegas corretoras, não se geralmente estão aqui. Todas as colegas corretoras de imóveis que receberam as suas credenciais. Fazer uma saudação também aos amigos e familiares, que com as suas presenças abenhando essa solidariedade. Muito obrigado por terem vindo. A gente agradece a usar algumas fotografias aqui também, que ficarão aí na história profissional de vocês. Mas, em especial, dizer que as mulheres hoje fazem parte do mercado com um percentual em torno de 35% do mercado. Desde o início da nossa gestão, nós instituímos uma vice-presidência de junta de integração feminina. E em todas as instâncias deliberativas da nossa gestão, nós contamos com valorosas colegas corretoras de imóveis. Na diretoria, no conselho fiscal, na turma julgadora, na comissão de ética, na comissão de conciliação. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todas vocês, que com muito dinamismo, com inteligência, com perspicácia, com sensibilidade, tem feito com coragem, com força de vontade, tem feito a diferença também na gestão, em favor da nossa profissão, em favor de uma interlocução propositiva com a sociedade. Então, fica o nosso agradecimento e o nosso registro. Quero cumprimentar também aqui o nosso vice-presidente Naora, o nosso diretor Antônio, o nosso diretor e secretário, tesoureiro Antônio e Adir. Inicialmente, saudar o Adir aqui, fazendo referência ao nosso portal da transparência, onde toda a despesa e receita do Cresci é divulgada trimestralmente para que qualquer cidadão possa ter ciência a respeito da versão dos recursos dos corretores de imóveis. O Cresci é uma autarquia federal, nós fomos auditados pelo Tribunal de Contas da União, tudo é feito na forma da lei, na régua, como tem que ser, com licitação, pregões eletrônicos, adesões a atas de registro de preço. Recentemente fizemos um concurso público, não é? Onde foram aprovados aí os nossos atuais colaboradores, a Gabriela, o Leandro e a Brissila. Então, a gente também faz aqui um agradecimento, não é? O trabalho que vocês têm feito aqui, na delegacia, e em especial também ao saudar o Leandro, eu quero fazer aqui uma referência à nossa fiscalização. Vocês sabem que o profissional liberal, ele só recebe mediante produtividade. E a intermediação imobiliária, ela é prerrogativa dos corretores de imóveis. Isso aqui é o nosso colega advogado, né, Gilano? Não vamos ver ninguém fazer uma audiência no fórum, se não for advogado, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia no hospital, se não for médico. Não assina a R&D de uma obra que não é engenheiro. E a intermediação imobiliária, ela é prerrogativa nossa, dos corretores de imóveis. Por isso que a gente investe tanto em fiscalização. A gente vem tendo bons desempenhos. Na última análise de desempenho que o COFES realizou no Brasil todo, a fiscalização do Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar com a melhor fiscalização do Brasil. E o nosso fiscal, o Leandro, ficou em primeiro lugar com o melhor fiscal no desempenho do Rio Grande do Sul. A gente sabe que aqui, né, o Leandro, que também já nos trouxe alguns relatos, é muito difícil, às vezes, ter um zelador, um cordeiro, um cíntico de prédio ali, não é? Que nos tira o pau de cima da mesa. Então, nós queremos reafirmar com vocês o compromisso em manter altiva a nossa fiscalização. Cumprimentar aqui destacar na fala do diretor Antônio a nossa carteira profissional, de identidade profissional digital. O baixo e o encorretor está disponível, é uma carteira moderna. A gente sabe que aqui, para ingressar, às vezes, no condomínio, para mostrar o imóvel para o cliente, tem que apresentar a carteira. A carteira de bolso já está para muitos em desuso. Então, é mais uma tecnologia em favor do mercado imobiliário. O moral de oportunidades, reforçando aqui também na fala do diretor, ali estão dispostas algumas vagas e amanhã, depois, tenho certeza que vocês estarão oferecendo vagas, né, para concorrer às equipes de vocês. Em especial, também, é que destacar, na fala do nosso vice-presidente, os cursos gratuitos que o Cresci oferece na plataforma EAD. Façam esses cursos. Esses cursos vão oferecer para vocês, às vezes, um argumento a mais, um convencimento. Tem cursos muito interessantes ali, como o lucro imobiliário, explicar para o cliente de vocês quanto que ele vai ter que pagar de imposto, né, sobre determinada operação imobiliária, locações, fotografia imobiliária, perito judicial, oratória. Nós fizemos edições também no curso de perito avaliador. Você sabe quantos inscritos nós tivemos no último, na última turma de perito avaliador? Quase 800 inscritos. Então, vejam, né, até por uma questão de concorrência, para que vocês também estejam à altura do tamanho da grandeza da nossa profissão. Vocês estarão lá na ponta da cadeia produtiva da construção civil. Muitas vezes ajudando uma pessoa a realizar o sonho de uma vida inteira, como seja, o sonho da casa própria, como foi dito aqui. Pessoas que vão economizar até as 15 anos para adquirir um imóvel, às vezes o dinheiro de uma vida inteira, pagando 30 anos no financiamento. Então, é fundamental que vocês conheçam profundamente questões documentais, questões contratuais, que vocês estejam realmente bem preparados. Na corretagem, vocês vão perceber também, e é necessário que eles tenham esta compreensão, que o colega, ele é um parceiro muito mais do que um adversário. Então, vejam, não só no colega a parceria, mas às vezes no cliente. Um cliente, muitas vezes, torna um amigo de uma vida inteira. E um cliente, que vocês atendem bem, vocês vão vender o imóvel para ele, vão vender o imóvel para o filho dele, vão vender o imóvel para o neto dele, e vocês vão passar a ser uma referência na orientação imobiliária para determinado segmento. Uns vão se especializar mais na compra e venda, outros na locação, outros na gestão de condomínios, que é um nicho de mercado muito interessante aqui para o litoral. A própria avaliação, hoje mesmo nós conversávamos lá com o Juarez Espíndola, que está fazendo muitas avaliações ali para o judiciário. Então, e para ser perito avalidor, tem que fazer um curso. E esse curso é gratuito, então vale a pena, façam esse curso. Eu quero dizer que eu cresci nesse sentido de aproximar pessoas, ele também, por conta da nossa gestão, trouxe algumas iniciativas que eu quero trazer ao conhecimento de vocês. Nós criamos o BTG Corretores da Tradição, não só para aproximar pessoas, mas para manter acesa a chama da tradição gaúcha dentro da nossa entidade. Criamos o Motoclube Corretores do Asfalto, aí já é mais para o pessoal da trilha, da rata e deles, da moto, mas também com esse objetivo de aproximar pessoas. Muitas vezes eu não passei no final de semana, troco o cartão de visita para ver, fecho o negócio. Criamos também os corretores solidários, que são os corretores doadores de sangue. Se vocês são doadores, conhecem alguém que é doador, se cadastra lá e eventualmente nós vamos precisar de um apoio, ainda mais assim com essas situações, como foi o caso agora, desta catástrofe. Mas nós tivemos recentemente um colega de Torres aqui, que ele precisava de 100 bolsas de sangue, leucemia, e nós fizemos uma campanha nas redes sociais e conseguimos estender a mão para o colega. Então vamos trazer essas informações em primeira mão para vocês, dizer que não só aqui em Capão da Canoa, na delegacia de Capão, mas em todas as delegacias do Cresci, como foi mencionado aqui, que estão aí no verso dessa pasta, e também no site, enfim, para as informações, nós criamos um espaço que nós chamamos de espaço co-working, ou sala do corretor de imóveis. Ah, vou lá em Caxias atender o cliente, não tem onde receber o cliente, invento o Gonçalves, vou ter que dar um pulo e tramando aí, vou a Porto Alegre, Pelota, Santa Maria, Santa Cruz, Passo Fundo, todas as delegacias do Cresci têm uma sala do corretor de imóveis, com uma impressora, com um cafezinho passado, um chimarrão novo, com um sorriso no rosto, um serventuário ali que vai bem atender vocês, para que vocês possam utilizar essa estrutura ali em Porto Alegre. Nós contamos ainda com dois auditórios, um para 180 pessoas, o outro para 50 pessoas, e entra manda aí também um auditório que comporta 40 pessoas, que está à disposição, gratuito para vocês. Tudo isso pensando nas oportunidades que podem surgir a partir da estrutura do Conselho. Nós sempre que nós assumimos, nós procuramos trabalhar sobre o ponto de vista do profissional corretor de imóveis. Eu sou neto de corretor, eu sou filho de corretor, eu me criei pequeno em Porto Alegre, acompanho meu pai nos plantões aos finais de semana, sabe que a nossa profissão é de grandes desafios, são altos e baixos, Então, nós fizemos um chamamento público ao comércio e ao serviço do Rio Grande do Sul, para que convenhassem com o preci e oferecesse descontos para os corretores. Aqui em Capão, nós temos hotéis, farmácias, postos de gasolina, academia, salão de beleza, muitas vezes é uma faculdade, uma pós-graduação com desconto, um plano de saúde, um plano odontológico, no ano, às vezes um pequeno desconto acumulado, ele pode totalizar um valor interessante. Então, entrem ali em moradia no clube de benefícios, clube de vantagens, são mais de 300 empresas parceiras. Nós estamos fazendo também um trabalho de valorização profissional, nós iniciamos este mês, sobre um novo slogan, corretor, você sonha, ele realiza. Então, é uma nova campanha alusiva ao dia 12 de maio, que é o dia de aniversário da Lei nº 6.530, de 1978. Então, quero dizer em primeira mão para vocês, nós estamos sempre trabalhando nas redes sociais, com outdoors, com buzz doors, com campanhas de rádio, com campanhas de televisão, também que o sistema COFES tem feito, sempre sob o prisma de valorização profissional. Colocar a nossa profissão num patamar que ela merece de interlocução com a sociedade civil organizada. Nesse sentido, também nós adquirimos uma unidade móvel, que é uma van adaptada, em formato de delegacia, e a gente vem participando dos principais eventos, dos grandes eventos, sempre marcando presença, ali com algumas dicas, dicas sobre o aluguel de temporada, orientações, então nós estivemos ali na Expo Inter, no Festival do Sistema de Gramado, agora a gente esteve aqui no Balonismo em Torres, mas aí teve a situação das enchentes, foi cancelado o Balonismo, nós estivemos lá na Multifeira em Santa Cruz, na Feira da Constituição Civil em Passo Fundo, e em tantas outras atividades, quanto a gente entender a oportunidade necessária, nós estaremos ali sim para fazer a diferença e marcar a posição a respeito da relevância e da importância da presença do profissional corretor de imóveis e das imobiliárias nas intermediações imobiliárias, sempre fortalecendo esta relação com a sociedade. Quero aqui também, em nome do Atilar, fazer um agradecimento a todos os nossos delegados, subdelegados, delegados adjuntos, são colegas corretores abnegados, que voluntariamente têm feito este debate, muitas vezes trabalhando para agilizar as guias de TBI, debatendo alterações no plano diretor, planta de valores de PTU, a gente vê assim, o Atilar, a gente quer aqui fazer um agradecimento a Capão da Canoa, porque ele não só é nosso delegado, como ele é conselheiro eleito do Cresci, faz parte do nosso conselho pleno, o Cresci, ele é composto de 54 conselheiros, é o seu conselho pleno, que a Capão da Canoa nos empresta aqui, um cidadão que muito se dedicou e vem se dedicando aqui, enfrentando pautas com relação a alturas, afastamentos, sacadas, vagas de garagem, a gente acompanha toda essa trajetória com o vice-prefeito, com o vereador, é uma pessoa que tem se dedicado às causas aqui, da qualificação de espaço urbano, de uso coletivo, como é o caso do calçadão, quanto valor agregado tem no imóvel, que tem na proximidade, às vezes, de uma rodoviária, de um hospital, de um empreendimento, o que isso traz de valor agregado? Às vezes é através de uma legislação, como fizeram aqui em Xanguilá, que se alavanca, não é um produto como o condomínio horizontal, por que será que Xanguilá é a capital dos condomínios horizontais? Porque alguém liberou a legislação e conseguiu se fazer alguma coisa nesse sentido, as alturas, a mesma coisa, ali em Xanguilá, por exemplo, não se permitiam condomínios horizontais? Nós tínhamos que intervir lá, fazer uma batalha, até que entenderam, vai trancar o trânsito, não, não vai trancar o trânsito, mas vamos liberar condomínios horizontais, não vai ter nada na região da cidade, não vamos botar no Terra Vida, que vem lá em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, vai trancar toda a cidade, mas na Zona Sul não tem o impacto, na proporção que tem em uma região, mais do que a gente chama de ocupação rarefeita, são as áreas de ocupação intensiva, as áreas de ocupação rarefeita, quero dizer também que a gente fica muito feliz aqui com essa integração, aqui temos um protagonismo da integração feminina também aqui, não é, Xilá? Então, a gente traz em primeira mão todas essas informações, também nas delegacias, nós temos o nosso, o empréstimo de livros, o Espaço Literário, que é uma iniciativa também que visa incentivar a leitura, mas hoje então quero também aqui fazer uma saudação muito especial ao Itarajara, que é o nosso vice-presidente de integração racial, que nos acompanha aqui, também foi atingido, ele que mora ali no bairro Farrapos, a casa dele foi com água até o telhado, e ele está aqui também, nos auxiliando aqui a fazer este trabalho, trabalho tão nobre, de representação classista, voluntária, e também a nossa solidariedade aí, a tia, todos os nossos irmãos gaúchos, muitos perderam muito, alguns perderam tudo, e alguns perderam a vida, pessoal. Eu quero dizer para vocês que eu tinha um colega, um parceiro nosso, que fazia a imediálise duas vezes por semana, sábado ele chegou no Mãe de Deus para fazer a imediálise, estava tudo embaixo do tráculo, segunda-feira nós enterramos o colega, então a proporção dessa catástrofe é muito maior do que a gente enxerga, e ainda nós seremos surpreendidos quando as águas baixarem, mas nós haveremos de ter força para reerguer o nosso estado, reerguer a nossa capital, reerguer os nossos municípios, cada um fazendo a sua parte, nós faremos a diferença para reerguer o Rio Grande do Sul. Então, parafraseando o Chá de Chá, e para concluir aqui, quero deixar também uma mensagem de otimismo, apesar de toda dificuldade, agradecendo aqui na retaguarda o Juliano, o Wagner, o Felipe, que nos acompanha aqui junto com o Renato, da TV Cresci, todos aqueles aqui que fazem parte hoje da nossa comitiva, e a minha mensagem diz assim, lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o futuro pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. Parabéns, sucesso, e que Deus ilumine a caminhada de todos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.